Música Mas vamos lá, então para quem não estava acompanhando, não acompanhando, eu estou colocando alguns resumos das aulas você tem agora no YouTube. E eu falei, eu falo, eu estou bolando um negócio aí por colocar no Facebook, tipo assim, ah, criança, cabeça cortada, todo mundo compartilha, é uma atração com miséria, para quem, o que vai agregar? Você vai ajudar alguma coisa? Não. Quem pode ajudar, é legal, pode ser alguém na minha família, pode ser assim, quebrou a minha tal, posso até estar junto, mas eu sou médico, leva para o médico. Uma vez o filho falou isso, o filho dele, cara, quebrou tudo e tal, depois ele falou isso, ele falou, ah, leva para o médico, eu não sou médico, mas esse filho, não, tudo bom, eu fui lá, mas eu não sou. Então, o pessoal gosta de compartilhar coisa que não tem nada a ver. E tem outras coisas que eu estou pensando, porque eu falei, pô, eu gosto de coisa ruim, atrai a coisa ruim. Aí, às vezes, eu fico lá, aí bolo uma frase maneira de liderança, ou pego algumas frases de John Maxx, ou top, não sei o quê, e o coloco lá. Aí, às vezes, eu falo assim, um dia, diz, não, mas aqui, a galera vai comentar, vai curtir, vai compartilhar. Aí, eu vou, volto a fazer outras coisas, mando e-mail, quando eu volto, depois de 10 minutos, no máximo, um curtir. Eu falei, cara, vai cagar todo mundo. Eu falei, por isso que eu vou falar sempre, as caras de vai cagar todo mundo, até o pessoal aprender que o caminho do sucesso é o que leva a... é o que você é necessário de aprendizado. Esse é o seu livro. Então, eu estava conversando em Campo Grande, tipo assim, o povo gosta, tipo assim, ah, não, porque... estou triste na vida. Cadê a letra? Eu posso falar daquela letra que a gente leu agora no carro? Vai matar a parada. Não, só a letra, só a letra. Ela estava lendo uma letra aqui, deixa eu ver se saiu. É, o povo gosta, rapaz. Olha que letra mania, ó. Milhões de acessos no YouTube. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de barriga. É uma alegria, né, gente? Uma coisa que coloca para cima, né? É só ela fica naquele estado, tipo assim, vai piorar. A música quer dizer o seguinte, vai piorar, né? Deixa eu beber, ah, e daí vai para eu. Todo mundo se esperar, e daí leva. Mas é assim, cara. E o povo vai. Estão morrendo, tá bom? Vamos, rapaz. Rapaz, então, se você colocar essas coisas, o povo gosta. Aí eu falei, o povo gosta dessas coisas. Quando, na série, isso tem que mudar. As pessoas têm que buscar coisas boas para colher coisas boas. Mas, no embalo dessa vida, deixa a vida me levar, vida leva a eu, todo mundo se leva ao mundo. Entendeu? Então, uma vez para você crescer na vida, é você buscar coisas que vão melhorar a sua vida, para você não ficar cantando, deixa a vida me levar, vida leva a eu, a vida toda, né? Então, a gente ensina aqui no CETEL coisas que são para libertar a mente de infantilidade e começar a viver uma felicidade real. Felicidade real. Quando você aprende liderança, você aprende a se relacionar melhor. Não é só profissionalmente. Qualquer área. Qualquer área. Você aprende a se relacionar melhor, você aprende a falar melhor, você aprende a lidar com a sua família melhor, você aprende a ter maturidade em qualquer situação, no dia a dia, com seus amigos, com a própria empresa, com o seu líder, tudo. Importante você aprender liderança, porque você evolui, evolui a sua mente, evolui o seu coração, evolui tudo. Então, hoje a gente vai falar algumas coisas. Ah, mas eu não sou da liderança, eu não sou do CETEL, mas eu acredito que alguma coisa que eu falar aqui vai ser de proveito para você. Se você for alguma coisa sua, já valeu a pena. Eu vou falar sobre fundamentos para um líder eficaz, que é a continuação que foi dada na semana passada. Fundamentos para um líder eficaz. A primeira coisa que o líder precisa ter é uma base sólida. É uma base sólida. A confiança é o fundamento da liderança. Eu coloquei, eu fiz um tempo atrás, um barato sobre confiança, sobre várias coisas, o princípio da confiança, que se no final de tudo você não tem confiança, ou você confia ou você separa tudo. E olha o que é interessante, eu estou falando sobre liderança, mas se você parar para analisar, isso vai para qualquer área da sua vida, no seu relacionamento, no relacionamento com seus amigos, no relacionamento com a sua família, tudo. Isso é o marido que é o seu marido. A confiança é o fundamento da liderança. A história de sucesso e fracasso com o líder faz uma grande diferença para a sua credibilidade. Como que a pessoa pode ter confiança? Como que você confia em alguém? Quando você tem credibilidade. Bem, professor, você consegue confiar em alguém? Aquele contador de história? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tal. Como que você reage? Normalmente você fica, não, eu não confio. você não tem como confiar. Isso serve a liderança ou qualquer outra coisa. Pode ter aquele líder que sempre promete alguma coisa, você não tem como confiar. Porque ele não cumpre. O líder precisa cumprir. O funcionário precisa cumprir. Porque a confiança não é só do líder para o funcionário, do funcionário para ele ter. Isso é essa. Porque, na verdade, o líder, o que ele precisa fazer é confiar o liderado. e se o liderado tem comportamentos que tirem a sua credibilidade, o seu líder não vai confiar. Não vai confiar. Confiança é fundamental para que você possa ter crescimento na empresa. Você precisa confiar no seu líder, seu líder precisa confiar em você. Histórias de sucesso e fracasso vão marcar com credibilidade ou não. A pessoa que mente muito, a pessoa que conta muita meia-verdade, ela não vai ter credibilidade. Não vai ter credibilidade. Como confiar em um líder que não dá bons conselhos, que não venceu em nada, que não tomou boas decisões? Não dá. Tanto um líder quanto um liderado. A melhor coisa para o líder é ver um cara que às vezes nem promete tanto. Ou promete, mas faz. Fala só, esse cara que não fala faz. Esse cara ele já está em evidência para crescimento. Quando você a ideia da credibilidade seria como um trocado, um dinheiro. Quando você acerta, você ganha o dinheiro. Quando você erra, você perde o dinheiro. Você calcula assim, como se fosse um trocado. Vários líderes de outras empresas vão perdendo credibilidade. Por quê? Pois vivem falando coisas, eles não falam aquilo que eles vivem, eles prometem. eu lembro no início quando a gente começou a crescer, agora não, porque agora é só um louco para acreditar em história de gente que é de fora. Agora a gente começou a crescer, tinha alguns cursos de nosso crescimento, logo assim, quiseram roubar alguns funcionários. Nesse aqui que é roubar, é muito legal, porque promete, não, vai ganhar o dobro, tal, 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 tal. E aí o cara na imaturidade vê se faz. E depois, pô, me arrependi, não era nada daquilo, tal, tal. Cara, como é que você confiou em alguém que você não conhecia? Como é que você se entregou? Como é que você foi numa empresa? Como é que você mudou? Uma coisa, ah, tô desempregado, tô precisando, tudo bem, mete a cara, vai, pega a oportunidade, corre atrás, calma, aqui, eu vou entrar no lugar, tô desempregado, é diferente. Agora, você não conhece, tem nada, ouviu uma história e acreditou. Você, para acreditar, a pessoa tem que gerar credibilidade, a credibilidade vem com o tempo. porque tem tempo, tem tempo de preparo, tem tempo de conversa, tem tempo de passar perrengue junto, que é a melhor coisa. Cara, você vai saber quem é quem, ah, todo mundo no churrasco, que graça, tal, lota. Aí, se você falar, aí todo mundo vai, você fala assim, tem churrasco, tem que dar 20 reais cada um, aí já vai para a metade. e aí você fala, não, a gente tem que fazer um negócio, tal, a gente vai precisar de uma galera, que era para ajudar, a gente está precisando, muito, tal, aí já vai para um desse. Isso vale para o seu relacionamento, tal, e quando está tudo bem, com o seu marido, sua mulher, não vale, você tem que deixar a pessoa no bem, que aí você vai ver quem é quem. Então, confiança é isso, um líder é assim. Então, um líder, ele tem que dar exemplo, ele tem que contar a história boa, a história que ele fez, e você precisa ouvir pessoas que dão exemplo. E hoje, a sociedade impõe idiotices, o tempo todo. Por exemplo, qualquer programa onde vai falar sobre casamento, exemplo de casamento, aí chama a pessoa, que foi casada oito vezes, nove vezes. Olha, essa pessoa é exemplo de casamento, aonde? Não tem lógica, mas a pessoa é idiota, cara. Exemplo de casamento, aí a pessoa fala, não, já casei, sim, já casei, você não é exemplo de casamento, você é exemplo de como não fazer casamento. Porque você não conseguiu, você não é feliz, você deu tudo errado para você. Fica quieto. A pessoa montou oito, nove, dez empresas. Deu errado. Não pode falar. Está errado. Não é exemplo. Não conseguiu. Não funcionou. Ah, mas eu dei errado, isso porque é ficar disso, depois fica disso, ou então a mulher, né? A mulher falando, não, porque aquele marido era assim, aquele outro era assim, era assim, problema é você. A Bíblia conta uma história assim lá, que a mulher que não é mais boa, Jesus falou, problema é você. Isso aí tem que mudar. Igual a pessoa que já passou em trezentos empregos, ah, mas aquele meu emprego, o cheque era ruim, o outro cheque era ruim, o cheque era ruim, todos os cheques eram ruim, você deve ser uma benção. Problema é você. Então a pessoa que quer ter credibilidade, ela precisa manter a constância. ela tem que saber contar boas histórias. Ah, mas eu não tenho emprego e tal. Tudo bem, você pode criar a sua história. No seu dia a dia, você vai ter situações que podem te gerar credibilidade ou não. Na sua área, como professor, como abordagem, como tele, como vento, na sua área. Algumas situações vão gerar credibilidade, de você para o seu líder, do seu líder para você. Credibilidade, quanto que você gera credibilidade para o seu líder? Para ele poder confiar em você. Você vai casar com alguém que você não tem credibilidade? Não, você testa bastante. Da mesma maneira, um líder não vai te promover se você não gera credibilidade. Eu não vou chegar e pegar e investir muito dinheiro em uma escola assim, como todas as outras, em uma pessoa que não tem credibilidade, que a qualquer momento pode fugir, pode sumir. é loucura. Eu jamais farei isso. Acredito que está? Quando você começa a entender o significado de tal liderança, você entende qual o caminho mais fácil que você deve percorrer. Seria mentira. Então, virtude para você ter uma base sólida dentro desse primeiro item livre é a sua competência, a sua coerência e o seu caráter. São três pontos importantes para você firmar o excesso, para você ter a sua base sólida de referência. É a sua competência que tem que ter, porque não adianta também ter tudo e não ter competência. Você tem que ser coerente. O líder é normal. Eu, às vezes, vou ouvir uma história daqui e daqui e eu tomo uma decisão e, de repente, vai ser errado. Mas o líder precisa sempre buscar o máximo de coerência. Espera aí, não, não é isso aqui. Ser coerente. Ser coerente. Ser imparcial. Ser imparcial. Não pode proteger A ou B. Lembrando o quê? Ele deve privilegiar os melhores. Tem uma diferença em proteger e privilegiar. Eu sou a favor, sem consenso, daquele que, luta mais, quero pôr do horário, esse é tão melhor que a mais, dá um suco para ele, faz alguma coisa e se o outro ficar, o que ele não tem? O que você não faz? Não tem o que pensar? Está privilegiando. Isso é um ponto. Agora, por questão de privilegiar por outros motivos, não existe. Não pode. Isso tudo vai gerando credibilidade dentro da equipe. Porque as pessoas perdoam erros no dia a dia, mas não desvios da falta de caráter. Relacionamento, confiança é fundamental. Você não pode entregar. é simples. Porque às vezes a gente fala de empresa, o pessoal não visualiza muito. Alguns aqui têm carro. E a maioria vai ter, se Deus quiser, tal. Você tem um carro. Aí você vai e entrega na mão de qualquer um para dirigir. Cara, você tem que confiar para caramba. E mesmo confiando para caramba, às vezes você entrega na mão de alguns malucos. Não é verdade? A gente erra, gente. A gente erra. Por exemplo, ontem, precisei ir para Campo Grande, só que eu tinha esquecido minha carteira em outro lugar, estava sem carteira de motorista. Eu falei, não vou, não vou andar sem carteira. Eu estava com o nosso querido, cadê ele? Está me dando agora? Estava resolvendo o negócio. Está bem. Ele foi, eu falei assim, pô, cara, leva o meu carro. Mas não tem como cochilar um segundo, né? Porque o cara, ele, cara, quem já viu a lã de gira, sabe como é que é. O cara dirige com a mão atrás do banco, está aqui. E com o volante, às vezes, entra as pernas. Ele tomou assim. E aqui, ele disse assim, O cara, sem brincadeira, ele dá uns trânsitos, liga e vai na bunda do carro da frente, dá para ir para o espiral. E tem outros loucos, como o Jonas e tal, que tipo assim, se o carro vai até 230, ele quer botar 235, entendeu? Não, o carro vai... Mas é. Então é isso, confiança é isso. E às vezes, mesmo assim, a gente erra, né? Deve estar muita gente pensando assim, fazer com a pessoa errada e tal. Estou brincando, é para gerar nada de ruim, não. Sempre existem sinais de que um líder não está em uma base sólida. deixam de enfrentar suas fraquezas de caráter, coisas que não estão em uma base sólida, não se enfrentam, não se confrontam, são resistentes, se apertar muito geram rebeldia. isso é um problema, cara, sério. Fazemos da mentira para preservarem a si mesmo, mentem para se preservar. Ah, eu vou ver aqui, eu fiz algo errado, você quer dizer, não, mas eu não vou falar a verdade e tal. Não vai criar a base sólida, depois vai ficar na música lá, deixa a vida me levar. Agem impulsivamente, fazem mau uso dos seus dons, porque tem gente que é muito bom, interesse que é muito bom, mas tem gente que usa o dom para o mal. Aí está fazendo mau uso, não é? Podem ser levantados por causa do seu ponto fraco. Quando o lideraste já sabe tudo e perde a capacidade de aprender, já é. É porque ele já confia na sua própria força e no seu entendimento. Não vai funcionar. A consequência dos seus erros vão gerar problemas para o líder e para os liderados. Sempre tem consequência. É necessário a base sólida, o alicerce. O alicerce é a base, é, é, é. E quanto mais tempo você ficar criando a sua base, melhor. Não é isso? Não é assim uma fundação? Qual vai ser o nome do prédio que vai subir em 30 andares? Vai levar muito tempo cavando para baixo, criando alicerce, criando alicerce, criando alicerce. Quanto mais tempo você ficar criando alicerce, maior vai ser a sua estrutura de crescimento. criando alicerce, grava isso, maior vai ser a sua estrutura de crescimento. Quanto mais tempo você ficar gerando o seu alicerce, maior vai ser a sua estrutura de crescimento. Dois, são só cinco, mas os dois últimos são bem ativos. A importância do respeito. As pessoas naturalmente, vamos lá, a importância do respeito, as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas. existem casos que não que funcionam também. Mas naturalmente seguem mais líderes. Líderes não significa cargo, lembrando disso. Então, com o tempo, ela vai gerar um respeito muito grande. Quanto maior a capacidade de liderança da pessoa, mais rapidamente ela reconhece a liderança. Você percebeu dentro da equipe, às vezes, tem uma pessoa que se destaca e que nem é líder. é o respeito que ela gerou. E as pessoas a respeitam como líderes mesmo sem ser líderes. Quando a empresa é nova, olha que interessante, quando a empresa é nova, parece que cada funcionário corre em uma direção. Há de uma escola, escola nova é difícil, porque tem muita gente que em qualquer lugar ainda não tem a base e ainda não foi gerado o respeito. Então, cada um corre para um lado. Mas, com o tempo, as pessoas identificam os líderes, que não significam o carro. Significam os líderes, as referências, aquele cabelo que eu sei que posso contar, aquele vendedor ali já é mais diferente e tal. São líderes por natureza. Quando o líder ganha respeito, fica mais fácil liderar. É importante viver isso. O respeito, ele vai ter ali uma presença o tempo todo. Por isso, às vezes, o ministro, quando abre uma escola, é muito importante o gerente geral, ele está presente durante muito tempo. Até todos terem total respeito para ele. Depois que tem, fica mais fácil a comunicação. Quando os líderes têm influência, as pessoas começam a segui-los. Quando eles têm... Olha que frase legal. Quando os líderes têm influência... Não é minha essa frase, John Marshall. Quando os líderes têm influência, as pessoas começam a segui-los. Quando eles têm respeito, as pessoas continuam seguindo. Parece básico, mas é profundo. Porque quando os líderes têm influência, as pessoas começam a segui-los. Quando eles têm respeito, as pessoas continuam seguindo. Porque quando as pessoas que a gente sabe que chegam, influenciam a gente ou têm uma boa ideia e tal, é muita gente. Mas depois você vê que não é aquilo. A pessoa não tem mais respeito pela pessoa. Porque a pessoa pode até falar, mas não vive aquilo. mas consegue influenciar muita gente. Cada coisa que a gente vê que influencia, mas não é exemplo. Rapaz, cada coisa que a gente vê que eu fico quase falando. Eu só não vou falar porque eu posso ser um milho bicho. É verdade? Rapaz, como que pode algumas coisas que a gente vê? Aprende a liderança. Faz esse favor. Aprende. Você vai ser mais inteligente. Você vai viver melhor. Você vai ser mais feliz. Liderança é uma coisa boa. Entendeu? Cara, para você não ficar com medo de idiotice, para você não se alimentar com porcaria, para você não comer goiado com um bicho dentro, pelo amor de Deus. Para você não fazer vídeo de esse é do clube. Boca! É que eu não posso falar as coisas, senão fica... Aprende. Seja melhor. Seja melhor. Você pode. Acredita nisso. Respeite a si mesmo e aqueles que trabalham com você. Isso gera confiança. Isso gera respeito. Você vai ter respeito. Vá além das expectativas das pessoas. Isso é importante. As pessoas estão observando os líderes. Pô, mas a gente está avançando, a gente está indo lá e tal. Vá além das expectativas das pessoas. Andam. Os bons líderes andam uma milha extra. Uma milha extra. Lutam para alcançar a vitória e levam outros consigo. A ideia do líder é levar outros. crescimento junto. Tenha segurança e maturidade. Isso tudo que eu estou falando agora vai gerar respeito. Tenha segurança e maturidade. O líder tem... Por isso que você precisa de tempo. Tempo na venda, tempo na batalha, para você ir aprendendo. Para quando você for o líder, você não gerar insegurança. Para quando o líder é... Ah, o que aconteceu? Eu não tenho um pai lá e tal. É, vamos resolver. Você já sabe que tudo pode ser resolvido. Segurança e maturidade. Um bom exemplo de um líder que tem muita segurança e maturidade é Elias, por exemplo. Olha, todos os líderes têm erros. Eu também, um monte. Mas, uns tem umas virtudes mais do outro. O Elias é forte mesmo. Segurança e maturidade. Desde o início, às vezes, a gente falava assim, não, porque tem... Lá no início, a gente passava um perigo maior. Tinha que ficava ligado com a concorrência aqui e tal, tal, e tal, e tal. E a gente falava assim, qual o problema? Essa segurança que ele transmite gera os demais. E os demais passam a ter a mesma personalidade. Então, experimente. Experimente sucesso pessoal. Você precisa vencer e ser vencedido para que os outros desejam ser igual a você. Isso é importante. Você precisa vencer. Isso aumenta o seu respeito. O respeito vem assim, vem quando você começa a conquistar, começa a vencer, tal, e você ter respeito. Enquanto você não faz isso, você tem que lutar muito para vencer. Faz parte. Olha só, os cinco níveis de liderança. Tá? Posição. O primeiro é a sua posição. Se você é líder só por causa da sua posição, você vai gerar direitos. Tá? As pessoas o seguem porque tem de fazê-lo. Ah, não, porque é a minha posição. Eu sou o bono aqui, o senhor e tal. Então, tudo bem. Todo mundo vai buscar os direitos, os deveres e tal. As pessoas o seguem porque tem de fazê-lo. Nota. Nesse nível, sua influência não se estenderá além das fronteiras definidas por sua descrição de cargo. Quanto mais você permanecer nesse nível, maior será desenvolver de sua organização e mais baixo será o moral. Passa aí, pra ligar tempo. Dois, permissão, relacionamentos. As pessoas o seguem porque querem fazer. Notas. As pessoas começam a segui-lo além da autoridade definida por seu cargo. É nesse nível que o trabalho começa a ficar gostoso. Contudo, permanecer por muito tempo nesse nível sem elevar os índices de produtividade faz com que as pessoas altamente motivadas fiquem inquietas. Isso que é importante pra caramba. O ideal é a gente chegar no quinto nível. Tá? No quinto nível. Terceiro. Produção. Eu mando por e-mail. Tá? Eu mando por e-mail que é bem legal. Produção. Resultados. As pessoas seguem por causa daquilo que você fez pela organização. As pessoas o seguem por causa daquilo que você fez pela organização. Nota. É nesse nível que a maioria das pessoas adicuíram percepção de sucesso. Elas gostam de você e do que você está fazendo. Devido ao embalo, os problemas são facilmente resolvidos com uma pequena quantidade de esforço. Muito interessante. interessante. Vamos lá. Quarto. Quarto. Quarto nível. Desenvolvimento de pessoas. Reprodução. Esse já é bem legal. As pessoas o seguem por causa daquilo que você fez por elas. Esse nível aqui já é um nível que você não precisa nem chamar para trabalhar, para ir, eu quero já estar do seu lado, o que eu preciso? dão. Nota. É aqui que acontece o crescimento de longo prazo. Longo prazo. O compromisso de desenvolver líderes assegura o crescimento constante dos indivíduos e da organização. Faça de tudo para permanecer nesse nível. E quinto. Nível mais alto. Quinto. Personalidade. Personalidade. Respeito. As pessoas o seguem por causa daquilo que você é e o que você representa. Nota. Somente líderes que têm passado vários anos desenvolvendo outros líderes e promovendo o crescimento de suas organizações atingem esse nível. Tá? Bem legal do livro do João Maso. Vamos lá. Isso é o que a gente precisa. Respeito. Chegar no nível para entender a importância do respeito. número três. A intuição. Esse é o que eu gosto muito. A intuição eu gosto muito. A intuição é muitas vezes o fator que diferencia os líderes excelentes dos meramente comuns. É a intuição. A Luma fala de várias coisas diferentes, mas bem rico. Algumas pessoas nascem com grande intuição de liderança. de liderança, capacidade inata. Outros têm que se esforçar muito para desenvolvê-la e lapidá-la. A habilidade a adquirir. Então, se você não acredita que não tem muita intuição, você pode adquirir. Alguns já têm muita intuição, têm muita percepção das coisas. Isso faz grande diferença. Olha só. Os líderes intuitivos percebem o que se passa na cabeça das pessoas. Olha que rico isso. Os líderes intuitivos percebem o que se passa na cabeça das pessoas e quase instantaneamente sabem as suas esperanças, os seus medos e as suas preocupações. Esse aqui é o macete. Quando a gente fala de você provocar a sua melhora, de você aperfeiçoar as suas habilidades, aprenda o seguinte, isso aqui é uma das melhores coisas para você liberar, para você dar a sua alma, para você vender, para você trazer visita, para você acordar. Para mim, eu acho que isso aqui é a coisa mais importante da liderança. É o cara ter a intuição. Mas como vem a intuição? Com a melhoria de si mesmo na trajetória da sua experiência. Por exemplo, você atendeu alguém e não foi muito bem sucedido, analisa tudo aquilo que você errou. Quando o pessoal de venda vai ter uma percepção maior, o vendedor, ah, eu preciso saber todos os programas, o fundamental para saber tudo para você explicar bem, você ganha muito algo mesmo. mas o mais importante é você ser intuitivo. O mais importante é o professor de todos os setores. O que é o grande líder, o grande mestre é o cara que olha para alguém e ele já consegue identificar ou em poucas palavras ou no olhar o que a pessoa está passando, o que ela precisa, quais são os seus medos, qual é o seu sonho. Porque você ter esse raio X, você sabe qual é a receita que você vai passar. Então você tem os seus liderados. Aí você fala, esse cara aqui, eu sei, por exemplo, eu não lido com todos os gerais da mesma maneira. Tem horas que eu lido que sobe todo mundo, mas tem horas que eu tento agir individualmente e eu sei como é cada um, como vai reagir cada um. E você precisa entender isso. Você vai identificar dentro da sua equipe o nosso cara aqui se eu fizer isso e não se motiva bem. Esse aqui, dessa maneira. Esse aqui não tem jeito, tem que tirar. Mas você tem que pode ser. Você só vai ser um bom líder quando você conseguir ter a intuição das coisas. Do problema que possa vir ou não. Pô, isso aqui é muito rico. Fica muito mais fácil quando você conversa com alguém e identifica em poucas palavras o que a pessoa precisa ou não precisa. Qual é o medo? Então, um líder intuitivo, ele consegue pegar uma situação qualquer e avaliar rapidamente. Ele enxerga o que os outros não enxergam. Isso é uma grande diferença. Você vê quando está todo mundo lá para fora Ah, mas aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, o que ele vai fazer? Aí chega alguém e fala, peraí, peraí. Não, vamos fazer isso aqui. O caminho é esse. Ele já sabe, ele já passou por algumas coisas. O líder intuitivo, ele tem a seguinte leitura. Olha o ponto importante, leitura. Ele analisa as situações rápido, ele é bom, ele analisa rápido as situações. Ele já sabe quais são as tendências. Não, se eu for para lá vai dar certo, se eu for para lá não dá, é isso que eu tenho que fazer, as tendências. Quais são as tendências? Ele sabe os recursos que ele pode usar, recursos. Não, não tem o início tal, senão o cara erra. Eu tenho, eu tenho só essas coisas para usar. Aí eu vou começar a escrever uma carta. São quatro coisas. Quando chega na terceira, eu não estou nem na metade. Uma coisa óbvia, mas tem gente, eu estou dando um exemplo tolo, mas tem gente que não percebe isso. Quais são os recursos que eu tenho? Ah, eu vou fazer um evento. Quais os recursos que a gente tem? Não, não está permitindo, não tem nada. Então, beleza, a gente vai se virar com o que tem. O grande líder é aquele que se vira com o que tem. Eu tenho esse recurso. Quais são as pessoas? Ele tem que ver toda essa leitura. quais são as pessoas que eu vou trabalhar? Quais são as pessoas que têm a capacidade de resolver isso? Até para delegar alguma coisa, você tem que ter esse dom. E ele faz a leitura muito boa de si mesmo. Não, isso aqui eu acho que eu... Isso aqui eu faço, isso aqui eu resolvo, isso aqui não é o meu potencial. Eu posso queimar meu cartucho com isso. A leitura é importante. Por exemplo, eu vou conversar com várias pessoas para almoçar. É bom que algumas pessoas façam a sua leitura. Porque às vezes o cara, ele vai crescer e vai reventar. Mas às vezes não é hora dele. Então ele fala, vamos supor, eu sou um direito comercial, mas eu gostaria de mais tempo, uns dois, três anos com o direito comercial, para depois poder ter a oportunidade de fazer ele. Já não. Eu vou bater palmas de pé que esse cara está fazendo a sua leitura. É melhor do que ele crescer e não dar certo. Ele já está tendo um senso de responsabilidade e respeito de tudo. Ele fala, não, eu prefiro treinar mais, eu estou com pressa, na hora certa eu chego lá. Fazer a leitura importante. Quarto, a lei do magnetismo. Quem você é, define quem você atrai. não se lembra. Você está casado com quem? Quem você é, define quem você atrai. Aqui a ditada, o joapó se atrai, é que é mentira. Pode atrair rapidamente, mas permanência é muito difícil. Ah, eu gosto de voar, eu gosto de golfer, eu gosto desse cara. Não tem, não tem. Vai dar rápido, não está na cara. Então, quem você é, define quem você atrai. Isso serve para a equipe. A sua equipe vai, você vai ter gente que vai lá, ah, isso aqui não vai sair fora, mas vai ficando quem tem o seu estilo. Vai ficando quem tem o seu estilo. Isso serve de relacionamento, serve para tudo, para tudo. Você atrai pessoas que possuem as mesmas qualidades suas. Claro que vai ter um caso ou outro, a pessoa tem outras atribuições, outras virtudes, mas, em geral, é assim. Em geral, é assim. Então, você tem que pensar, então, você tem que pensar nisso, né? Porque se você vir e falar, ah, pô, estou achando minha equipe, minha equipe só tem vagabundo no carro. Então, você tem que ter a visão das coisas, a realidade mais negativa é isso. quando você tem uma equipe onde todo mundo vai atrair o similar. Não tem que fugir disso. Tá? Então, isso vai gerar uma visão mútua, todo mundo pensa em alguma coisa, expectativas mútuas, todo mundo tem as mesmas expectativas, contribuição mútua, compromisso mútuo. Isso gera a equipe. Tá? Liderança é mais do que você é do que aquilo que você faz. Liderança é mais do que você é do que aquilo que você faz. Tem um outro que é bem abdinho, que é, e eu já estou fechando em seguida, o último, que é a encarnação, encarnação de liderança. Quem eu sou? Fim, o que faço? Faço direito. Resultado, credibilidade. Direito na faculdade não, tá? Resultado, credibilidade. Então, o cara é firme e ele faz as coisas bem, o resultado é credibilidade. Quem eu sou? Relacional, o que eu faço? Cuido. Olha só, uma pessoa pode ter tudo isso, não é de um pra um não. Quem eu sou? Relacional, o que eu faço? Cuido. Cuido. Qual o resultado que eu tenho? Amor. Vai gerar isso na equipe. A equipe vai ser amorosa, vai ser carinhosa contigo, vai se preocupar contigo, porque você é relacional. Você cuida. Quem eu sou? Encorajador. O que eu faço? Acredito nas pessoas. Resultado, você vai ter uma alta moral. Quem eu sou? Sensível. O que faço? Sou flexível. Resultado, abertura para renovação. Quem eu sou? Visionário. O que eu faço? Estabeleço metas. Resultado, direção. Eu sou funcionário, estabeleço metas, resultado, direção. Quem eu sou? Gosto de aprender. O que eu faço? Aplico o que estou aprendendo. É uma coisa que vocês têm que fazer. Resultado, crescimento. Quem eu sou? Carismático. O que eu faço? Motivo. Resultado, inspiração. Faltam dois. Quem eu sou? Humildade. O que eu faço? Confio em Deus. Resultado, poder. Quem eu sou? Convicto. O que eu faço? Permaneço firme. Resultado, compromisso. Não são aquelas pessoas inconstantes. Quem eu sou? abnegado. O que eu faço? Preocupo-me com os outros. Resultado, alcance. Quem eu sou? Confiante. O que eu faço? Tomo decisões. Resultado, segurança. E o último, quem eu sou? Cheio de espírito. O que eu faço? Testemunho. Resultado, frutos. Vou dar isso aí. Por e-mail. Cinco. A lei da conexão. A lei da conexão. Os líderes que conseguem conectar, eles tocam o coração das pessoas antes de pedir ajuda. Esse último aqui é curtinho, mas muito forte. A conexão. Aí tem um ditado aqui, verdadeiro, muito interessante. para liderar a si mesmo, use a cabeça. Para liderar os outros, use o coração. Cara, eu aprendi isso aqui muito bom. Porque quando a gente vai liderar a gente, ele tem que usar menos o coração, usar a cabeça, ver os frutos que podem dar, tal, tal, tal. Para liderar os outros, não, é o coração. Coração. Os líderes eficazes sabem que você primeiro tem que tocar o coração das pessoas antes de pedir ajuda. Então, é importante você tocar o coração das pessoas antes de pedir ajuda. E isso não tem em palestras de administração de nada disso. Não tem essa. O poder da conexão e o poder da comunicação. Tem gente que conecta, mas não consegue comunicar nada. Tem gente que comunica. Quer ver a gente que comunica? Ó, tem professores que conectam e tem professores que comunicam. Vão ter professores que vão comunicar. Pessoal, olha só, vai ter aqui um concurso assim, vai ter um prêmio desse, muito legal, comunicou. E vão ter pessoas que vão conectar. Pessoal, o que é que eu já estou para os Estados Unidos? O que é que eu já estou para o Brasil? Começa a fazer, está conectando. Está conectando o coração que está buscando da pessoa aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. Tem gente que mostrar os seus trabalhos. É uma oportunidade ótima que os seus trabalhos fossem mostrados no site ou na revista. Eu estou conectando antes de falar. Eu vou falar cru uma coisa que a pessoa não está interessada. E aí, depois, eu não sigo. Conectar o coração, fundamental. Então, lembre-se, conectar é o coração. Comunicar é a mente. Conectar o coração, comunicar é a mente. Você precisa se conectar com os seus funcionários, para você ser, com os seus líderes, com os seus liderados, para você ser um grande profissional de ciência. Beleza? Semana que vem! Beleza? Obrigada. Obrigada. Obrigado.